Olá, eu sou o Oliver do Sexto B, venho a ler o Ulisses de Maria Alberta Ménes, da Porta Editora. Esta é a história que eu vos vou contar. Quem conta é bem certo que acrescenta uns pontos. Oh, mas quando eu conto, são tantos os pontos sempre a acrescentar, que mesmo com esforço não conseguiria nunca tais pontos. Bem, todos os pontos contaram. Ulisses vivia numa ilha grega que se chamava Ítaca, muito feliz com a sua mulher Penélope e seu filho, ainda muito pequenininho, Telemaco. Ulisses era o rei dessa pequena ilha, mas não um rei de coroa e manto, muito soleno. Tão depressa, se divertia a amansar um cavalo como ia à caça com os seus amigos. Ou conversar com o povo. Todos o amavam. Para ele não havia terra ou mundo igual a Ítaca. Ele dizia, Ítaca é agreste, mas criadora de moços vigorosos e para mim não há terra de tanto nem enquanto os olhos. Ele próprio era, na realidade, um moço vigoroso e valente, sempre desejoso de correr o mundo, de viver as mais inesperadas aventuras quando estava junto da família, na Ítaca linda de intenso azul, de céu azul e calmo de mar calmo, só pensava em ir ao encontro do desconhecido. Mas quando se via em plena aventura, só desejava voltar para casa, para junto dos seus, onde sabia haver serenidade e encanto. Ora, um dia aconteceu que Paris, príncipe Troia, raptou a lindíssima rainha grega Helena e a levou para Troia. Isto fez com que os troianos se envolvessem em uma violenta guerra. Ulisses, como bom grego e valente, tinha de ir para a guerra, mas também tinha de cercar Troia. Mas ficou muito aborrecido com tal coisa, porque não gostava nada destas confusões e o que entusiasmava era o mar, só o mar, o mar, só o mar. E então, em vez de ir buscar a arma como era seu dever, atingiu que estava doido, fingiu que estava doido. Ela, o rei daquela ilha, tinha endoidecido de repente e foi para o campo lavrar o campo. Quando as pessoas viram aquilo, ficaram tristes. Ulisses tinha perdido o seu bom juízo. Logo uns dias dele, logo uns amigos dele disseram Isto é manha, todos nós sabemos que ele não gosta de dar muitas guerras. Deve estar a fingir. Não esqueçam que Ulisses é manhoso. E resolveram ver se descobriram se ele estava mesmo doido ou não. Foram buscar o seu filho pequenino, Telemaco, puseram-no no meio do campo, exatamente no caminho que Ulisses tinha de lavrar com a charrua com que andava. Ulisses bem viu a manobra e pensou Que querão eles com isto? Mal! O que é certo é que, ao chegar ao lugar onde estava o filho deitado no chão, sorrindo para o ar, Ulisses viu que se continuasse a lavrar normalmente, como até aí, teria de ferir ou talvez matar o menino com o bico agressado da charrua. E então, olha o disfarçamento para todos os lados, como não o visse ninguém. Fez o juízo de maneira a não tocar no pequenino. Logo imediatamente, detrás de uma árvore, saltaram os seus amigos a gritar Vem! Vem como ele não está doido! Se estivesse doido, não se aportava com o filho. Nem se podia ferir. E nem sequer o reconhecia. Ulisses começou a rir e disse Bom, vamos lá embora. Eu vou convosco. Pronto, mas olhem, que preferia mil vezes ir viajar por terras e mar desconhecidos a ir combater contra esses troianos.